O sonho do ouro do futebol masculino não começou bem. Nesta quinta-feira, a seleção apenas empatou por 0x0 com a equipe da África do Sul no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O resultado traz para o torcedor a sombra da derrota da seleção principal na Copa de 2014, quando foi derrotada por 7x1 na semifinal da competição. No início da partida, a torcida estava animada com a jovem seleção olímpica. Para Neymar, do Barcelona, o jogo de estreia é sempre o mais difícil, mas que a equipe precisa se reorganizar para vencer. Abre aspas, o torcedor não é paciente, quer ver gol, quer ver show, mas não é todo dia que isso vai acontecer. Fecha aspas, lamentou Neymar. Na saída do estádio, os brasileiros mostravam otimismo com a recuperação da seleção nas próximas partidas. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.